não vai pegar ele não não, ele tá sofrendo, pode voltar você tá exagerando deixa aí, deixa aí deixa ele ir embora ai, tá brincando aqui é o tatuzinho eu já tive aquele tatu quer brincar mais, neguinho? calma vai dar, Leandro olha lá vamos levar ele? não, Leandro, não ele achou bom tá precisando, meu amiguinho olha olha não é cachorro, não, Ju não, 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 não deixa ele no chão, aí não aí não, aí você tá judiando deixa ele no chão que ele vai pra onde ele quiser olha não, 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 não não acredito não, não acredito vai ter que deixar ele olha que isso, Zinho você vai ter que deixar ele ah, não ah, não acredito que lindo o tatuzinho você tá fazendo uma barreira você quer, quer ficar contigo? vamos, Ju, deixa eu levar ele por favor não, não seu pai vai achar o maço não, você não vai levar ele não ele vai achar o maço não, Chuzinho aqui é a casa dele brinca com isso ah, tá aqui não vai gostar se a gente não vai dar comida pra ele? não, Chuzinho ele vai dar comidinha pra ele Chuzinho por favor não, vai ser um menino chuzinho Tchau.